Tá aí, DJ 1, manda aí. Aqui é o Lu, né? Eu tenho um tempo de força pra vocês. Desculpa aí. É assim, eu também sei como é, a gente sempre sente aquele friozinho, mas é legal. Vou fazer um set aqui, inclusive dedicando a toda a galera que corre comigo há muito tempo, há uns 30 anos aí, de som discotecagem, aos meus fãs do Facebook, Instagram, Twitter, pessoal do Paradiso, do Paraíso Records, né, da Isa, o Tato, a Flávia, toda a galera, é todo mundo que tá aqui, a galera toda, nosso parceiro que é o Filma Greyford aí, como é que é o videomaker, sei lá, tem tantos nomes de maker, né? O Maker! Olha só! Bem na hora, bem na... E aí vou fazer um set, vocês verem aí, acho que vai ser legal, vamos aí o nosso... Aqui na Rádio 13, DJ 1 e vocês, vou sair um pouco com os classes do funk, sou, vamos tocar um pouco do hip-hop, algumas coisas aí, eu não sei, vou tocar as primeiras coisas que foram mais ampliadas, beleza? Marcou minha história na discotecagem, uma geração, e a gente... Eu gosto de ter essa originalidade, e eu vou fazer um set pra... Muita gente pode soar diferente, mas é verdadeiro, e a verdade é mais ou menos assim, é estranho pros ouvidos, mas bom para a alma. Boon shakalaka-laka-laka, Boon jakalaka-laka, Boon jakalaka-laka, Hey, can you feel it? Hey, can you feel it? Hey, can you feel it? Music can be played, sweet and low Music can be played, hot and funky Music can be played, sweet and low Music can be played, loud and funky And we'll put it all together